Olá, olá! Ops! É o oi, né? Oi! Oi! Quer falar oi, Ju? Muito bem, nenê! Papai? Oi! Chegamos! Metade do caminho! 20 semanas! E eu estou super cansada! E ainda tem mais metade! Mas tá tudo bem! Porque eu não estou mais sentindo os sintomas que realmente incomodam, né? O de agora é normal, que é cansado! Não estou muito confortável para dormir, né? E o gosto ruim na boca é que não vai embora! Metade da gravidez, esse negócio não vai embora, amor! Ele ri! Mas tudo bem, dá para levar! Estamos indo para o médico... Para o ultrassom, na verdade, né? Como é que eu vou ver o médico para conversar? Ela vai estar ali! Não, mas como que nós vamos no médico? Ah, não sei! Então, o que aconteceu hoje, eu vou fazer o meu ultrassom de 20 semanas, né? Porque eu acabei de fazer 20 semanas, ontem eu faço de quinta-feira, hoje é sexta, e... Aconteceu que tem dias que são os técnicos lá de ultrassom que fazem, e tem dias que são médicos... Que aqui eles nem chamam de médicos, eles chamam de cálcio... Ai, misericórdia, o caminhão gigante do nosso lado! Aconteceu que hoje vai ser essa médica que vai estar fazendo ultrassom, por isso que a gente marcou hoje, para poder ir com ela... Só que, não pode entrar criança, e nós não temos ninguém para ficar com as crianças... Então, o Joel vai ficar com as crianças, eu vou sozinha, o que é muito triste para mim... Mas, é, é, porque você não vai poder ir andando nem, né? Hoje eu vou confirmar o envelope, ai, meu Deus, esqueci minha pasta verde... Eles dão uma pastinha para você, que toda vez que você vai no médico, tem que levar, e eu esqueci... Ai, acabei... Ah, mas eu esqueci, porque eu nem sabia que eu ia no médico hoje... Porque o Joel marcou, e quando coloca os dois, quando ele marca, ele coloca no nosso joint calendar... E não apareceu no meu, você colocou no joint, né? Não apareceu no meu, então tem que ver o que está acontecendo... E eu não sabia, hoje de manhã ele me falou, você sabe que nós vamos no médico hoje, né? Eu não! Aí, nem passou na minha cabeça, estou pensando agora que estou gravando isso para vocês... E para nós, né? Claro! Então, nós estamos indo, e o Joel vai ficar com as crianças, e eu vou sozinha, porque é meio triste... E eu vou confirmar o sexo, eu já tenho envelope com o sexo do nenê, eu vou pedir para ela confirmar e fazer outro envelope para mim... Com o sexo do porquê... E o que vai acontecer, se um tem um e no outro tem o outro? Se um é menina e no outro é menina? Eu não sei... Eu vou usar o mais... o mais novo... o de hoje... E é isso... Então, vamos lá... Não posso gravar também, não posso tirar foto, mas estamos a caminho do médico... Vamos ver o que ela vai falar do nenê... Tem alguma coisa que eu devo perguntar, Honey, que você tem na sua mente? Não, só confirmar que tudo está bem... Sobre o parto e a data... Não é com ela, né? Deve ser com o médico, né? Eu não sei, é uma pergunta que não... É, eu vou perguntar... Eu estou com 20 semanas, e hoje em dia ainda não foi falar com o médico... É só com a midwife, com a doula, né? E no ultrassom, o que acontece de ser o médico, mas não é o médico que vai falar, ela só faz o ultrassom e fala como que está. Então, bem diferente, bem diferente, mas está tudo bem, né? Tudo bem... Só vai gerar um vídeo para falar a diferença dos Estados Unidos daqui... No Brasil, eu não sei, porque eu nunca tive... Só que o meu irmão teve, né? Filho no Brasil... Minha cunhada... Então, vamos ver... Então, é isso... Então, até daqui a pouco, para ver como que foi... Eu desliguei a câmera e a Sofia falou tchau... Fala, Sofia... Muito bem... Quer falar também, Ju? Ju está com sono, né? Não... Achei barato... Ela falou tchau... Você é muito educada, Sofia Grace... Muito educada, lindona... Eu te amo... Viu? A Sofia Grace, toda vez que a gente vai no médico, ela fala assim... Porque são poucas, mas ela fala assim... Nós vamos no médico hoje para tirar o nenê da sua barriga... Não é mesmo, Sofia? Você quer saber? Não, ainda falta 20 semanas, Sofia... Para tirar o nenê da minha barriga... Cheguei... Hoje está cheio de gente lá esperando, tá? Está cheio de gente esperando... Vim aqui para comprar meu ticket... Essa é a maquininha... A maquininha que eu uso para comprar a nutração... As fotinhas de nutração... Mas está sem papel... Então eu não tenho recíproco... Tive que falar com a moça... Mas eles vão fazer de qualquer jeito... Está cheio de gente aqui hoje... Agora estou esperando... E como o nenê tem uma chance alta... Deve ter síndrome de Down... Uma mulher me chamando para perguntar... Se eu fiz alguma coisa ou não... Algum teste... Para ver se o nenê realmente tem ou não... E agora eu volto aqui... E tenho que esperar... Vamos ver... E eu de volta... Fiz o ultrassom... E a mulher falou... A médica falou... Que está tudo certo... Mamãe fez o ultrassom... O Joel foi... Levou as crianças no museu... Enquanto eu ficava lá... Aqui tem algumas fotinhas... Do nenê... E ele não mexia muito... Mas a gente viu ele... Segurando as mãozinhas... Foi bem legal... Não tem como ver... Não tem como ver... Meu amor... Porque foi no ultrassom... Ele segurou as mãozinhas... Uma na outra... Tão bonitinho... Ou bonitinha... Ela escreveu o sexo aqui no papel... Para mim... Me deu... Mas se não... Ele está por causa de homem... Olha... Ah é? É... Tem que é o de homem... Ops... Se for menina... Mas quer ver? Olha isso aqui... Não é cara de menina? Ah... Eu não sei... Aqui... Eu quero ver... Aqui Sofia... Eu deixo você ver... A hora que chegar em casa... Amor... Oi... Ah... Aqui meu amor... Aqui ó... Esse aqui é o meu... Pego... Uma esparela... Ah... Eu gostaria... Para ficar mais fácil... Mamãe... Eu ia naquele... KFC lá... O papai vai trabalhar agora... Eu vou voltar para cá... Papai... Papai... E o papai... Mãe... Nenê... Mamãe... Nenê... Nenê... E o nenê... É o seu nenê? Ah... Então... Nós... Agora vamos para casa... As crianças hoje... Elas vão duas à tarde... Na escolinha, né? No nursery... E aí... Lá... Hoje é dia... Então nós vamos... Tem que comer rapidinho... Para elas irem na escola... Agora nós vamos deixar o papai... Em trabalho dele... E vamos para casa... E é isso... Agora não tem mais... Agora eu não faço mais atração... Até o nenê nascer... Ela sei que eu queira fazer o particular... E... Em duas semanas... Eu vou ver o médico... Pela primeira vez... E é isso... Então vamos para casa agora, né? O marido foi ali... Pegar uma comidinha... Para todo mundo... Aqui... Eu acho que foi corrido... É... Nossa... Eu estou com sono... Mais um sono... Eu não consigo muito sono... Mãe, olha o que eu achei na nossa casa... O que, meu amor? Eu achei aqui na nossa casa... O que é isso? Que eu não achou... Ah, é verdade... A mamãe estava com você... Quando você achou... Muito legal... Muito legal... Sofia, você gostou de ir no museu com o papai? Sim... É? Foi divertido? Sim... E é? Você quer voltar lá? Sim... Que legal... E você, Ju, gostou? Você também gostou, JuJu? Que bom... Você quer voltar lá? Yeah... Que legal... Muito legal... Postei no meu Stories... Um museu bem bonito... Bem feito... Bem novinho... Porque geralmente isso daqui é meio antigo... Os prédios... É tudo muito novinho... Me senti na América... Nos Estados Unidos... Ok, pessoal... Tchau... Pra vocês... Fala tchau, Sofia... Tchau... Eu quero que você vai na minha casa... Você quer que o pessoal vai na sua casa? Aí... Quer que vocês vão em casa... Então vamos nessa vida... Se for muita gente... Sabe o que cabe em casa? Se for muita gente... A gente dá um jeito? Tá... Tá bom... Tchau, pessoal... Se tiver mais alguma coisa durante o dia eu gravo... Se não... Um beijo... Fique com Deus... E até o próximo vídeo... Até o próximo vídeo? Quer falar um versículo? Não... Ok... Não... Então tá bom... Tchau, pessoal... Beijo... Tchau... Tchau... Te amo muito... Yeah... E aí